A GNR apreendeu esta tarde uma lancha no Rio Tejo, perto de Benavente, suspeita de pertencer a uma rede de tráfico de droga. As autoridades procuram suspeitos em fuga. O movimento suspeito de uma embarcação de alta velocidade junto à margem esquerda do Rio Tejo, perto de Alenquer, fez soar os alarmes da unidade de controle costeiro da GNR ao início da tarde desta segunda-feira. Ao que apuramos, junto das autoridades, a embarcação, conotada como meio de transporte no tráfico de droga, foi abordada pela GNR ainda em Alenquer, mas o condutor da lancha voadora fugiu a bordo da embarcação. Após a desobediência à ordem de paragem, o alerta foi dado às várias unidades da região. Foram os militares da GNR de Benavente, já do lado direito do Tejo, que acabaram por travar a fuga. Segundo apuramos, haverá ainda a decorrer uma operação de caça ao homem em terra para localizar e deter outros suspeitos que estarão ligados à embarcação e a uma alegada rede de tráfico de droga. A embarcação foi apreendida, mas não terá sido encontrada droga no interior. Apenas vários jerricãs. Ainda assim, as autoridades tentam localizar pelo menos três homens em fuga e o produto estufaciente. Para já, o único homem detido durante esta operação foi apenas identificado pela GNR.